Homem se apresenta como funcionário do Estado e dá golpe em mais de 10 mil reais para um grupo de 12 pessoas. Sabe o que ele fazia? Ele oferecia vagas falsas com salário que chegava quase ao dobro do mercado. O homem de chapéu, Giovanni Júnior, conversou com algumas das vítimas e elas contam como é que elas eram abordadas e como é que era o chaveco do golpista. Aqui na tela. Imagine uma situação de um homem que começa a lubridiar, enganar pessoas na promessa daquele emprego. O emprego que é esperado por muitos. Pessoas que estão desempregadas e que sonham em ter uma renda para poder cumprir com suas obrigações ou até mesmo sustentar a sua família. Isso aconteceu em Cuiabá. Kleber Augusto, Vulgo Júnior, morador do Jardim Imperial, já denunciado no Rio Grande do Sul em Passos Fundos por uma pessoa através das redes sociais porque se trata de um golpista. Golpista esse que você que está em casa, sentado ou sentada, vai se identificar e pode ter caído no golpe dele. O golpe seria a Secretaria de Educação do Estado, onde o mesmo acaba se apresentando, juntamente com o seu motorista, esse rapaz que está aí na tela, e o seu segurança, esse rapaz que está aí na tela. Ambos identificados. Eles chegam num grupo de pessoas e acabam prometendo um cronograma de empregos para motorista, para várias categorias, com salários altíssimos, onde a pessoa acredita que ela conseguiu encontrar alguém para ser prestadora de serviço ou um contrato firmado e ali teria sua renda. A Secretaria de Educação do nosso Estado, ou até mesmo do município, nada tem a ver com a situação. Se trata de mais um crime, de um crime de estelionato. Quando ele se aproximou da família, foi através da senhora. Como que foi que aconteceu? A senhora conheceu ele como? Assim, eu não conhecia ele, mas eu recebi um telefonema, estava aqui na porta da minha casa, minha filha junto comigo. E esse emprego, né, é a mãe da minha amiga de serviço que indicou eu para ele, né, para poder estar auxiliando esse serviço para mim. Aí eu falei, poxa, o que tem que fazer para eu conseguir estar trabalhando nesse serviço? Porque eu já sou, eu já tenho um serviço, né, eu sou professora, mas um serviço desse, quem que vai falar não, né? Mas o que chamou a atenção no serviço que ele oferecia? Foi o valor do salário, mas que para a gente estar empregado, tinha que passar um pix para ele, no valor de 130 reais, que foi feito nesse momento. Aí quando a pessoa estava conversando com ele, o telefone dele diz que vibrava. Opa, sim, secretário. Não, sim, senhor. Não, não, mais 15 pessoas? Então tá bom, ó, o secretário mandou contratar mais 15 pessoas. Era desse jeito? Era dessa forma, dessa forma. E sempre prometia estar presente, fazer reunião e nunca aparecia, ficava enchendo a barriga do povo e prometendo salgadinho, churrasquinho e logo zarpava e não ficava na onda e ele marcava que tinha que estar esclarecendo dúvida das pessoas que estavam mandando pix para ele. Então ficou assim como, sei lá, eu tô muito chateado com isso porque através disso aí nós estamos recebendo ameaça de pessoas que entrou nesse grupo, que pagou esse pix. Qual era o emprego que ele prometeu? Qual era a função? A função ele prometeu para mim de auxiliar de limpeza e de bibliotecária. Bibliotecária e auxiliar de limpeza. Qual era o salário? O salário de bibliotecária era 4 mil. 4 mil, tá? Você que é bibliotecária que não ganha isso, o Júnior paga 4 mil. O que mais? E de auxiliar de limpeza era 2,900. 2,900. Você que é auxiliar de limpeza. Se não ganha isso, o Júnior tem um emprego que ganha 2,900. Para o senhor oferecer qual emprego? Motorista. Ganharia quanto? 4,900. 4,900? E mais um valor de 170 reais por semana de combustível, de ajuda de custo que ele falava. Mas eu vi também a situação lá de alimentação, né? O vale a alimentação? É esse aí. 4,900, mas quase 200, que é auxílio de combustível, já vai para 4,100. Não, vai para 5,100. E mais a questão da alimentação é quanto? Alimentação é de 170 reais. 170 reais. E para a senhora de motorista? Motorista, isso. Tá. E para a senhora foi oferecido o quê? O meu foi para auxiliar de limpeza. Ia ganhar uns 2,900? Era. E quanto de auxílio para poder combustível? Não, o meu era para auxílio para criança, 300 e pouco. 300? Mais que o Bolsa Família, dona? Era. Nossa senhora. Mas de qualquer forma, o que a gente quer mostrar aqui, que parcialmente fizemos uma matemática, já chegamos na casa de 10 mil reais de desfalque e de dinheiro vivo que foram aí feitos, foram feitos através de um PIX. Um homem bem apresentado, tinha crachá, não tinha crachá, né? Não usava um crachá, mas tinha boa lábia. O Kleber Augusto, o Vulgo Júnior, do Jardim Imperial, se assiste, se ele mora lá realmente, se apresentava como secretário de todas as escolas do Estado de Mato Grosso. Mas o mesmo se apresentava, oferecia esse emprego, cobrava o PIX, o valor de 6, 150, que já se aproximou aí dos 10 mil reais. Só esse grupo que a gente está conversando, fora outros do município de Vazegrande, outros bairros. E as pessoas constantemente vêm cobrando. Só que esse secretário das escolas estaduais não gosta da tecnologia, ele não usa o WhatsApp, só usa o Biririco, que é o Birico, que é aquele celular que é apenas para poder fazer ligação, e se tiver que conversar com ele, manda um SMS. Por aí você já vê a má intenção do cidadão. E você que tiver alguma informação sobre esse homem, denuncie. 197, a Polícia Civil, 190, a Polícia Militar, ou no canal de denúncias, 0800-65-3939. Com imagens de Jean Géz, Apoio Técnico, Tarciso, Giovanni Júnior. Aconteceu? Está no cadeia. Apoio Técnico, 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 Técn Obrigado.